Hoje a gente vai aprender a comprar Bitcoin. Se você acordou com aquela dúvida, como que eu compro o bendito do Bitcoin, este vídeo vai te ajudar bastante, a gente vai comprar Bitcoin juntos na prática. Eu vou comprar um pouquinho aqui, porque comprar um inteiro é muito caro, então eu vou comprar uma fração de Bitcoin. Durante o vídeo você vai ver como o processo funciona, você vai ver que é bem fácil e não tem segredo nenhum. Meu nome é Daniel Fawakiri, seja muito bem-vindo ao canal e direto ao ponto, o que você precisa para comprar Bitcoin? Um dinheiro e o primeiro passo de verdade é você escolher uma corretora. A corretora que eu uso é a Binance ou Binance. Ela é a maior corretora em volume do planeta. Estou com a minha tela do computador aberta. Nas últimas 24 horas foram negociados 296 bilhões de reais dentro da Binance. Isso é 10 vezes mais que a segunda posição, que é a Coinbase. Então é uma corretora gigantesca. Dentro da Binance existem muitas criptos para você negociar. As taxas de lá de dentro são baixas para você fazer compras e vendas. Se eu não me engano, o valor é de 0,10% na negociação. E essa taxa varia de acordo com o volume que você negocia. Eu vou deixar aqui nos comentários um link direto para a seção de taxas da Binance. Então é a corretora que eu uso, eu gosto muito de utilizar ela. Ela é bem fácil, é bem intuitiva e oferece muito recurso para quem já entende um pouco mais de cripto. Se você ainda não tem conta em uma corretora e também quer usar a Binance, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link. Se você fizer a sua conta através desse link, você ajuda esse canal. Vamos lá para o que importa. Estou com um celular aqui e o outro celular aqui. Eu vou fazer o processo por esses dois celulares para você entender como tudo funciona. Só deixa eu começar a gravar a tela deste celular primeiro. Iniciar a gravação e começar a gravar a tela desse celular aqui também. Clica no aplicativo da Binance. Está aqui. Esse aqui vai ser o painel quando você fizer a sua conta. Recomendo que você clique lá em cima, onde tem, debaixo do horário, tem uma bolinha cinza com um bonequinho. Clica no bonequinho, tem um selinho em verificação. Verifica o teu endereço e verifica a tua identidade. Isso é um processo importante. Depois, lá embaixo tem início, mercado, transação, futuro e carteira. Clica em carteira. Essa aqui é a minha carteira. Então, vocês vão ver que eu estou com 0.21556379 Bitcoin, o que é equivalente a 13.407 dólares. É bastante dinheiro já. Minha conta está crescendo. De pouco em pouco a gente chega lá. Qual que é o nosso objetivo? Transferir dinheiro do banco para a nossa carteira na Binance. Antes disso, o que eu quero te mostrar? Na carteira existem várias opções lá em cima. Tem visão geral, avista, margem, futuro, B2P, etc. No visão geral, você vai ver isso aqui. No avista, você tem toda a relação das moedas que existem na Binance e as que você tem. As que você tem aparecem aqui em cima, tá? E aí depois você vai ver que vai começar a ficar tudo zerado, ó. Eu tenho BTC 0.00223998, o que é equivalente a 139 dólares em Bitcoin. Depois é tudo zero. Várias dessas moedas aqui você consegue comprar e vender. Então é muita coisa mesmo que você consegue negociar dentro da Binance. A gente vai focar em comprar um pouquinho de Bitcoin. Clica no avista ou no visão geral, tanto faz. Clica em depósito, moedas fiduciárias, seleciona real. Se você estiver fazendo isso através do Brasil e você tiver real no teu banco, você tem que fazer esse processo. Seleciona transferência bancária, que tem zero taxa. E aqui um detalhe muito importante. Vai aparecer esse campo, insira o valor. O valor que você colocar aqui precisa ser exatamente o valor que você vai transferir do teu banco. Não pode ser nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Precisa ser exatamente o valor. Quanto que a gente vai transferir? Vamos transferir R$1.500. Então eu vou transferir R$1.500. Vai aparecer aqui taxa de transação zero. Você irá receber R$1.500. Aqui embaixo você vai precisar colocar os seus dados, CPF, telefone, e-mail, etc. Você pode salvar esses dados para o seu próximo depósito. E você aperta continuar. Vai aparecer essa mensagem que é importante. Deposite o valor exato da sua ordem de R$1.500. Senão, essa transação vai falhar. E outra coisa, precisa ser da tua conta do teu banco para a tua conta na Binance, que é a corretora. O mesmo nome, o mesmo CPF. Clique em confirmar. Vai surgir esse QR Code, se você for fazer leitura de QR Code, ou os dados da conta para você fazer uma transferência. Eu vou fazer via QR Code. Então eu vou abrir o meu aplicativo do banco aqui. Fazer o login. Vou clicar em Pix. Ler QR Code. Muito simples. Bum! Li o QR Code. R$1.500 na data de hoje. Vai direto para a minha corretora, que são os mesmos dados que estão escritos ali. Forteras, forteras, CNPJ, tal, tal, tal. Está tudo certo. Vou clicar em avançar. Vou parar de gravar a tela só para não aparecer a minha senha. Deu certo. Beleza. Agora eu preciso esperar o dinheiro sair do banco e chegar aqui. Fiz essa transação exatamente às 5h50 da tarde. Vamos ver quanto tempo demora para cair. Você vai ver que aqui na minha conta, o valor da carteira fica oscilando. As criptomoedas estão oscilando. Então agora eu estou com R$13.401. E esse valor fica sempre oscilando. R$13.407. E ele fica flutuando assim como qualquer ação na bolsa de valor. Se a gente clicar no A Vista, em BRL, eu não tinha nada. Ó, BRL eu tenho 0.01537464. Assim que o dinheiro sair do meu banco e cair na corretora, essa parte BRL vai aparecer R$1.500, que foi exatamente o valor que eu transferi. Esse processo costuma demorar uns minutinhos, mas ele é rápido. A few moments later... Você vai clicar em início e vai aparecer essa tela. Ali já aparece a cotação do Bitcoin, que é BTC. BTC é igual a Bitcoin. Você consegue comprar Bitcoin com real, com euro, com dólar, australiano com BUSD, que é uma moeda equivalente ao dólar. Ela sempre está valendo perto de R$1. E você também consegue comprar com USDT, que também é uma moeda equivalente ao dólar, que está quase sempre flutuando na faixa de R$1. Então, se você for na lupinha ali em cima e digitar BTC, aqui vão aparecer várias coisas relacionadas a Bitcoin. Então, BTC barra USDT é comprar Bitcoin a partir de USDT, que é dólar tether. BTC, BUSD é comprar Bitcoin a partir de Binance e USD, que é outra variação do dólar. Eu não vou comprar com real. Normalmente, eu pego todos os meus reais, compro tudo em USDT ou BUSD, que são duas moedas equivalentes ao dólar. E eu consigo negociar com USDT e BUSD muitas outras criptomoedas dentro da Binance. Poucas moedas na Binance aceitam diretamente o real. Então, normalmente, eu pego todos os meus reais, transfiro tudo para USDT ou para BUSD, assim eu consigo negociar muito mais moedas. Nesse vídeo, a gente vai comprar Bitcoin com BUSD. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho em mercado, clico lá em cima e escrevo BUSD BRL. Já favoritei, você coloca aquela estrelinha e ele aparece na tua lista de favoritos. Então, eu vou comprar BUSD com os BRL que eu tenho. Vai aparecer essa tela. Aqui você consegue ver o gráfico, consegue dar um zoom out, consegue dar zoom in. Gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora. Cada candle desse representa 1 hora. Aqui, cada barrinha, cada vela dessa representa 4 horas. Aqui, um dia, você também consegue selecionar outros períodos. Aqui embaixo, tem algumas coisas que não vêm ao caso agora, que a gente precisa fazer. Comprar BUSD. Você vai ver que está 5,733. Você consegue comprar, em algumas opções, limite, mercado, limite stop e oco. Vamos comprar mercado. Mercado é o preço que estiver aparecendo, nesse caso, 5,733, é o preço que vai executar a ordem imediatamente. Então, eu coloquei a mercado. Vou colocar 100%, que são exatos R$ 1.500. Se eu colocar nessa barrinha de 75, ele vai pegar o meu valor de R$ 1.500 e pegar 75% disso, que seria R$ 1.125. Aqui, R$ 750. Aqui, R$ 25. Isso que eles fizeram, eu acho muito legal, que é uma maneira mais rápida de você conseguir fazer compras e vendas. Então, eu quero comprar BUSD com os meus R$ 1.500. Vou apertar comprar e ele vai executar imediatamente. Bom, comprei. Agora, eu tenho... Quanto era a minha ordem aqui? Um minutinho, por favor. Deixa eu clicar e ver qual é o valor que eu comprei. Eu comprei R$ 261,46 BUSD. R$ 261,46. O meu valor gasto foi R$ 1,499.9960. Então, você viu que comer uma microtachinha é muito pequena, de R$ 1.500 que eu gastei, a taxa da transação deles foi alguns centavinhos, pouquíssimos centavos. Então, eu vou comprar em Bitcoin R$ 261,46 BUSD. Isso vai dar quase nada de Bitcoin, mas não tem problema nenhum. Vamos aprender como é que faz esse negócio. B, T, C, B, U, S, D. Já está aparecendo na minha tela, mas você sempre pode clicar ali em cima e escrever lá na barra de pesquisa B, T, C, B, U, S, D. Está aqui. B, T, C, B, U, S, D. Quanto era o valor da minha ordem que eu tinha executado lá? R$ 261, tinha uns quebradinhos na minha conta. Então, eu vou usar esse R$ 261 e vou apertar comprar inteiro. Vou gastar R$ 261, BUSD, 0,49 no preço que tiver mercado. Se eu selecionasse limite, aqui eu consigo definir quanto eu quero pagar exatamente no valor. Eu consigo selecionar um valor específico. Ah, eu não quero pagar R$ 62.524, eu quero pagar R$ 62.518. Assim eu aceito pagar. Aí você coloca 100% e executa a tua ordem. Se o preço oscilar para cima, a tua ordem não vai ser validada, ela não vai ser executada. Então, quando eu quero fazer uma compra rápida, que é a ideia desse vídeo, eu coloco a mercado, 100%, comprar, pronto. O Bitcoin já aparece na minha carteira aqui. E vai aparecer BTC aqui. Eu já tinha alguns Bitcoins antes, mas o meu saldo de Bitcoin foi atualizado. Se eu for em transações e clicar aqui em ordens, histórico, eu consigo ver que eu comprei BTC 0,004179 Bitcoins. O valor que eu paguei foi R$ 62.566,15 e eu gastei R$ 261,46 BUSD. Então, esse saldo já aparece depositado na minha carteira e eu já estou com meus Bitcoins na carteira. Aqui são todos os pares que você consegue negociar o Bitcoin. Olha com quantas moedas diferentes você consegue comprar o Bitcoin. Então, a Binance oferece essas transações com vários pares. Mas, Bitcoin comprado, pronto. Agora eu estou com R$ 200 e poucos a mais de Bitcoin na minha carteira. O objetivo desse vídeo era só te mostrar como funciona o processo de compra do Bitcoin. Não é um bicho de sete cabeças. É bem fácil. Vamos fazer um recap, um resumão de como funciona a coisa. Passo número 1, ter uma conta em uma corretora. Se você não tiver conta em nenhuma corretora e quiser usar a Binance, pode usar o link que está ali embaixo. Depois que você fizer a tua conta, verifica o teu perfil, verifica o endereço e a tua identidade. Depois você precisa transferir dinheiro do teu banco para a tua corretora, no caso a Binance. Você pode fazer isso através de um depósito. Lê o QR Code ou anota os números e paga com o Pix porque demora uns 20 minutinhos para cair. Quando o saldo da tua carteira for atualizado, depois de uns 20 minutos, os reais que você transferiu vão cair na tua conta da Binance. Dois detalhes importantes para a gente lembrar. Precisa ser a tua conta do banco para a tua conta na corretora e precisa ser o valor exato. Não pode ser diferente nenhum desses dois. Quando o saldo cair na tua carteira, você consegue comprar Bitcoin por várias opções. Você consegue comprar por Real, você consegue comprar por BUSD e você consegue comprar por USDT. São essas as que eu te recomendaria comprar. Normalmente, eu, Daniel, prefiro jogar tudo para BUSD ou tudo para USDT e sempre utilizar esses pares porque eu tenho mais opções e a liquidez disso é muito maior. Tem muito mais transações ocorrendo em USDT do que em BRL. Comprando Bitcoin, ele vai aparecer ali na tua carteira e ele já começa a fazer parte do teu portfólio. Ele vai valorizar ou ele vai desvalorizar. Um detalhe importante, isto não é uma recomendação de investimento. Eu não estou falando para você comprar Bitcoin, mas se você estava pesquisando sobre como comprar Bitcoin, eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Lembrando, sempre faça a sua pesquisa, sempre estude cripto. Cripto é uma coisa que pode dar bastante dinheiro, mas é uma coisa que pode perder dinheiro. Então, bastante atenção. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aquele like no vídeo que isso é super importante. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.